Fala gurizada! Hoje o papo aqui vai ser rapidinho. Estou aqui passando só para dar uma dica de um filme. Na verdade, hoje é uma dica de uma película, como falam nossos irmãos argentinos. É um filme argentino que eu quero dar a dica. E como é bom o cinema argentino, né? Fala a verdade. Bom demais, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para ti. Quantos filmes argentinos tu assistiu sem a presença do Ricardo Darin? Hum? Difícil, né? E não me entendam mal. Eu adoro o Ricardo Darin. Eu não só considero ele um dos maiores atores latino-americanos, como um dos melhores atores do cinema contemporâneo mundial. Eu acho ele brilhante. Nos aprendeu com filmes como O Segredo dos Seus Olhos, Relatos Selvagens, Chino e tantas outras pérolas maravilhosas. Mas o cinema argentino vai muito além do Darin. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui a minha dica, que é um filme chamado Refugiados. Ou melhor, Refugiado, de 2014, dirigido pelo Diego Lerman. E esse filme conta a história do Mati, ou Matias, que é um menino de 7 ou 8 anos de idade, e de sua mãe, Laura. E eles são obrigados a fugir do seu lar praticamente com a roupa do corpo, porque a Laura vem sofrendo com agressões, uma relação extremamente abusiva, tóxica e violenta com seu companheiro, Fabián. Então, é um roteiro simples, não é nada de muito novo, porém é muito interessante como a narrativa nos mostra essa situação, infelizmente, tão comum na sociedade que a gente vive, através do olhar de uma criança, que é o Mati, e da mulher, da Laura. E ver todas essas angústias, esses sentimentos ambíguos, esses sentimentos muitas vezes contraditórios, e a dificuldade de lidar com uma situação como essa. O destaco muito também é a direção desse filme. O cineasta, realmente, ele consegue com uma simplicidade tão grande resolver as suas cenas, muitas vezes utilizando apenas um plano, seja com uma câmera hábil e ágil, se movimentando dentro do cenário e trazendo aquele dinamismo que aquele momento do filme está pedindo, tem necessidade, como outras vezes ele usa uma câmera estática, e muitas vezes alongando esse plano, passando aquela densidade, aquele peso maior, aquela sensação de melancolia, de desesperança. Então, é um filme muito tocante. Ele é um filme simples, mas não confunda simples com raso. Ele é um filme bastante profundo, tem várias camadas. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer, falar desse filme Refugiado, muito bom, 2014, dirigido pelo Diego Lerman. Infelizmente, eu não encontrei nenhum serviço de streaming, talvez esteja, mas eu não consegui encontrar. Mas é uma busca pela internet, acho que não vai ser tão difícil assim de encontrar. Em caso de ter dificuldade de encontrar esse filme, que realmente quiser conferir, essa pérola argentina, pode me procurar no Instagram, aqui está, arroba, né? Arroba Cinema Opinado, que é o meu Instagram, e manda uma DM ali, que eu te dou uma ajudinha, tá bem? Era isso, eu vou ficando por aqui, e bom filmes!